É isso aí meus amigos, hoje aqui ó, um videozão aí bem legal, então vai deixando aquele like maroto no vídeo, se inscreva no nosso canal, faça parte dos nossos amigos do Instagram, faça parte também do nosso grupo de membros, né, o grupo do WhatsApp já está formado, então faça parte do nosso grupo de membros. Bom, o que eu trouxe aqui para vocês? Isso aqui é uma fita de PPF, é, PPF é uma película extremamente resistente, né, que o pessoal costuma colocar no capu, no para-choque, tá, que evita, né, aquelas pedrinhas, né, de estrada, que pega, evita um monte de coisa assim, não danifica a pintura, depois é só você tirar ela e a pintura está zerada. Mas como esse serviço é muito caro, estão vendendo aí umas fitinhas mais fininhas de PPF, para você colocar aqui ó, no cantinho da porta aqui, para evitar aquela batidinha, que acontece muito e eu estou sofrendo muito aqui em casa, porque eu boto dois carros na garagem e fica muito perto da parede, eu estou sofrendo bastante. Douglas, e o que é essa tinta aqui? Bom, fiz um vídeo aí, veja esse vídeo, tá, esse aqui é um reparo, né, da cor do carro, né, esse carro aqui é azul, tem uma outra nomenclatura, vou deixar escrito aí, que eu esqueci agora, que você consegue fazer o que? Pequenos retoques, não dá para fazer retoque grande, fica feio, mas pequenos retoques ficam top, cara, então dá uma olhada nesse vídeo, vou deixar aí no card, eu fiz ali no cantinho da porta também, ficou legal. Então vamos aqui, iniciar aqui a aplicação, dá para fazer nas quatro portas, tá, nas quatro portas, vou deixar o link aí, onde eu comprei. Ele vem aqui, é, com álcool para você poder passar ali, né, para melhorar ali a aderência, isso daqui serve para você tirar, né, você vai passando assim, tirar algum pelinho, alguma coisa que fica ali, é passar aqui, né, esse aqui é um álcool, que vem aqui já umedecido, né, o paninho aqui, um papelzinho, né, já umedecido, que a gente vai passar, ó, exatamente aqui, a área realmente tem que ficar bem limpa, passar aqui em toda extensão, aonde a gente vai aplicar o produto. Bom, aqui a fita, né, de PPF, ela é uma fita de alta resistência, tá, depois a gente pode utilizar um secador de cabelo para estar ajeitando, ela é uma fita que se regenera, né, você pode esticar ela, depois você vem aquecendo e ela volta, é impressionante, é top. Então aqui a gente vai fazer o que? A gente vai colocando ela aqui, a gente vai deixar uma parte menor para fora e uma parte maior para dentro, né, escondida. E a gente vai moldando e esticando ela. A gente coloca uma parte menor aqui para fora e a parte maior aqui para dentro, depois a gente vai tirando as bolhazinhas, tem uma espátula ali, mas primeiro a gente vai fazer aqui, ó, a montagem. A gente vai fazer aqui, ó, a montagem. Ele já ficou, olha só, bem discreto, só um ponto aqui que eu vou mostrar para vocês. Quer ver aqui, ó, aqui embaixo, olha só, porque aqui tem o que? Tem essa curvinha, olha só, essa curvinha aqui, que ela não deixou, né, fazer o que? Que colasse ali. Então aqui a gente vai esquentar com um secador de cabelo, para a gente poder fazer, ó, a voltinha aqui e ficar certinho. Mas de resto, olha só, ficou bem discreto, quase não dá para ver, só dá para ver se você chegar bem perto. E a proteção que tem. Então vamos passar aqui um secador para a gente poder melhorar aqui esse acabamento. Olha só, aí ficou mais fácil, né? Só dar mais uma esquentadinha aqui. E aí sim, agora ficou perfeito. Então tá aí o resultado, olha só, como que numa distância normal aqui você não consegue ver nada. Apliquei também ali atrás. E é muito melhor, né, do que aquele olho de gato, né, que o pessoal coloca, ou aquela fita preta ali também. Que, né, fica muito feio na minha opinião, mas nada contra. E esse daqui é muito mais discreto. Só quando você chega, ó, bem de pertinho que você consegue ver a fitinha. Aqui atrás também eu coloquei. Olha só, praticamente não dá para ver nada. E protege muito bem. Você pode lavar o carro, não sai, tá? Porque eu já apliquei lá do outro lado. Já levei o carro várias vezes, esfreguei. Não sai, não sai. É muito resistente. Beleza? Então se vocês já gostaram, deixe aquele like. Aquele abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.